E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a luva da NASA com proteção de borracha Na parte de cima inteira da mão ela tem uma proteção de borracha Muito leve, gostosíssima de usar, boa para o dia a dia Touch no dedo indicador, o fecho dela é de velcro Proteção aqui para você não perder o grip do acelerador De nem machucar a mão e nem estragar a luva nessa região Galera, uma luva surpreendente, vale o quanto custa Luva mais curta, levíssima, boa Tem de todos os tamanhos, vai do P ao 3XL É a Wolverine, tá galera? O link para comprar vai estar na descrição desse vídeo Ou se você for de São Paulo, você pode vir direto na loja e retirar Nossa loja fica na Avenida Paulista, 575, loja 213, no segundo andar Nosso site é upmot.com.br E você pode comprar pelo WhatsApp também Que é 011-99806-7042, beleza? Uma luva super leve, gostosa de usar Boa para o dia a dia, olha aí Fácil de guardar na mochila, no bolso, em qualquer lugar que você precisar Galera, vem aí na loja, vem dar uma conferida nessa luva, vale a pena O desconto para quem viu o vídeo é especial, tá? É especial mesmo, tá bom? Então qualquer coisa, entre em contato com a gente aí Pelo WhatsApp, pelo vídeo ou pelo link aí, tá bom? Valeu galera Segue a gente no YouTube, deixa um like no vídeo Tchau, tchau